Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, no caminho do mar Moça do corpo do lar, todo sol de Ipanema O seu balançador é mais que o problema E a coisa mais linda é que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo está aí nos seus braços? Não há despertador que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar O trabalho é um dever Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai mais se um dia ele cai Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar E não venha assim Que me deram agora Eu tive essa viola pra cantar Que me deram agora Eu tive essa viola pra cantar Que me deram agora Eu tive essa viola pra cantar Que me deram agora Eu tive essa viola pra cantar Que me deram agora Eu tive essa viola pra cantar Que me deram agora